Oi pessoal, eu sou a Rosângela e hoje eu resolvi gravar um vídeo pra vocês porque eu estava olhando na internet e vi muitas informações que são falsas, muitas coisas que achei um absurdo e eu vim aqui pra fazer uns alertas pra vocês, tá? Bom, eu tenho uma amiga que ela resolveu comprar um produto, um determinado produto, eu não me recordo agora qual é, e ela queria comprar um produto pela internet, ela fez a pesquisa, achou o produto, gostou, comprou, mas o produto nunca chegou na casa dela. Ela ficou muito chateada, ela tentou obter o reembolso do produto, só que também não conseguia. E como ela me passou, me passou essa informação e eu, na época, eu estava precisando de um determinado produto, eu fui fazer uma pesquisa também na internet, depois ela me passou essa informação, eu fiquei um pouco mais alerta. Aí eu, olhando, pesquisando na internet, eu deixei de trabalhar já há algum tempo, e você sabe que quando a gente está em casa, a gente come um pouquinho mais, né? Acostumada a trabalhar e tudo, tem aquela rotina, às vezes até esquece de almoçar. Mas, eu, em casa, eu resolvi fazer uma pesquisa, porque eu estava precisando de emagrecer um pouco, aí eu encontrei o Inhibi One. Eu olhei ele, achei ele um produto bem, aparentemente bom, né? Porque na hora que a gente está pesquisando, você não sabe se é bom ou se é ruim. Mas, eu fiz o pedido dele, arrisquei. Eu entrei no site oficial dele e arrisquei. O produto chegou na minha casa. Em menos de 30 dias, né? A minha região, dependendo da região, eu vi no site aqui, dependendo da região, o produto chega de 7 a 15 dias. E ele chegou, chegou na minha casa, eu fiquei muito satisfeita, porque ele chegou. Aí, então, eu comecei a usar o produto. Eu vi o produto, o Inhibi One, ele tem aquela garantia de você ter que usar ele, pelo menos, no mínimo, eu cobrei só um pote. O mínimo que eu queria usar há 30 dias. E eu usei ele há 30 dias. E eu perdi uns quilinhos a mais. A menos, né? Eu perdi uns quilinhos. E eu gostei do produto, porque eu não sentia fome, eu sentia necessidade de comer, além do horário das perfeições. Mas, gostei do produto. E na época que eu comprei, ele estava no site dele, tinha uma promoção. Ai, gostei. Compre o meu bolso. E ele, e eu comprei. Atualmente, eu vi ele, novamente, que está tendo outra promoção. Ou seja, o site, ele vai se atualizando conforme vai passando o tempo, né? Tipo, férias, carnaval chegando, meio do ano, tem as festas juninas e tal. Ele vai se atualizando e vai trazendo promoções no site. E tem um detalhe também que eu achei super importante. Ele está com aquela garantia de 30 dias. Se você não gostar do produto, ele devolve o seu dinheiro de volta. Você é reembolsado. Só que eu gostei do produto, gente. Não sei. Achei muito bom. Não vou mentir para vocês. Achei o produto muito bom. Além dessa garantia de 30 dias, você só recebe se você comprar no site oficial, entendeu? Não precisa comprar em outro site para ter essa garantia. Somente no site oficial. Faça uma pesquisa direitinho. Eu vou deixar aqui para vocês, aqui embaixo, o site dele. Caso você se interesse, tá bom? Do NBO. Ah, então. Eu comprei, usei por 30 dias. Achei o produto maravilhoso. Eu sempre tomava o produto no mesmo horário. Para não ter nenhum problema, né? E não ter nenhum problema de não fazer efeito. Ele fez efeito em mim e eu gostei. Mas eu vi que ele dá, como eu falei anterior, ele dá aquela garantia de 30 dias, você tomar 30 dias. Mas ele tem aquelas promoções de vários, se eu comprar dois, três potes. Eu vi um mínimo até de três meses para você tomar. Eu só tomei um mês. Já me senti bem. Já diminuiu o peso. Mas tem três meses, quatro, cinco meses. Você escolhe o período que você quiser. E gostei. E outra coisa que é importante falar, né? Porque ele é um produto muito benéfico à saúde. Ele não me deu nenhum... Como eu explico, ele é um produto que não tem aquele... Você passar mal, você usar, entendeu? Porque ele tirou a minha fome de certo ponto. Eu só comia nos horários corretos. De manhã, café, almoço, lanchinho. Às vezes, nem lanchava, porque eu não tinha aquela necessidade. Não sentia fome. E a janta. Às vezes, também, eu não jantava, porque eu queria fazer, diminuir mais. Meu trabalho era muito cansativo. Eu andava sempre de um lado para o outro. E atendendo uma pessoa, atendendo o outro. E era... Meu corpo era sempre o mesmo. Eu nunca engordei, porque eu sempre trabalhei, graças a Deus. Mas, com o Nibuon, depois que eu parei de trabalhar, com um problema pessoal, eu comecei a ver que ele me fez efeito. Por 30 dias, ele me fez um grande efeito. E um pouquinho mais, né? Em breve, se Deus quiser, eu vou comprar novamente o Nibuon. Mas eu quero comprar mais. Bom, era isso que eu queria dizer para vocês. Mas, compre somente no site oficial. Ele tem aquela garantia de 30 dias. Tá? Não esqueça desse detalhe. E no site dele, também tem aqueles descontos exclusivos, né? Somente no site dele. Quem compra no site dele. Era só isso, gente. Eu queria falar para vocês. Que a minha amiga não conseguiu, porque ela não comprou um produto pelo site oficial. Eu consegui receber na minha casa. Comprei, usei. Foi muito bom. Gostei do produto. Fez muito bem. Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma. E eu vou ficar de olho se acontecer alguma coisa mais interessante. Alguma reclamação de alguém. Se alguém me passar alguma coisa. Eu vou fazer a pesquisa. Eu vou estudar sobre o produto. Eu posso até comprar para ver. Depende também do produto. Se for bom, assim, que seja benefício para mim. Não vou comprar um produto aleatório que não seja. Também, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário. Deixe seu like aqui embaixo. Espero ter ajudado vocês de alguma forma também. Até o próximo vídeo, então. Foi um prazer. Até logo. E aí